E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos, que a gente não vê? Onde anda esse corpo, que me deixou de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção? Que se ouvia nas noites, nos pares de irmão Onde a gente ficava, onde a gente se amava Em muita solidão